E olha só, no fim de semana o Ribeirão Baguaçu recebeu cuidados especiais. Uma expedição de ambientalistas e voluntários levantou pontos críticos do local. Vamos ver. Um percurso de quase três horas, cheios de obstáculos e dificuldades, que exigiu dos visitantes muita disposição. Muito perrengue já passou hoje, né? Bastante, bem difícil a trilha. Até se arranhou ali. É, tem uma parte de bambuzal lá que estava bem difícil de passar e eu acabei escorregando e caí. Mas está valendo bastante a pena, é bem legal. Cerca de 60 pessoas que de olhares bem atentos analisaram a situação no local. Adquiriram conhecimento e principalmente conscientização. Vale a pena, porque é um conhecimento ambiental a mais, porque nós do Grupo Escoteiro já temos essa educação ambiental a respeito de todas essas partes de ambiente, de como cuidar, de como tratar. Nós já temos um conteúdo teórico já. O importante agora foi colocar isso em prática. Foi fantástico, uma experiência muito boa. A gente está vendo a dificuldade dos visitantes aqui. Tem que atravessar, pedir ajuda aqui para o colega, atravessar essa cerca, que para cair é super fácil. A gente escorrega, mas dá certo. Mais de 3.500 metros de trilha percorridos em busca de pontos positivos e negativos. A erosão é devida à desproteção do solo. Antigamente eles plantavam café morro abaixo, isso prejudicou muito o solo natural e deixou alguns vãos abertos. Após colocarem a pastagem, alguma coisa foi segurada também desse solo, porém algumas pastagens não foram cuidadas e foram se abrindo novamente mais erosões que vão avançando o terreno. E também teve alguns pontos positivos que a gente pode dizer, que é algum levantamento de alguma fauna, ave fauna que teve no caminho, rastos, pegadas, algum tipo de restos de alimentos, de animais que a gente viu no meio do caminho. Bom, agora nós chegamos num trecho urbano do Ribeirão Baguaçu e a gente pode observar que aqui tem muito lixo. A gente vê que tem sapatos, muita madeira, garrafa plástica, até um sofá tem. Marcelo, esse lixo aqui é extremamente perigoso para o rio, né? A gente pode observar que existem alguns materiais até acumulando água, o que pode estar proporcionando a transmissão de doenças. Realmente, aqui é uma região onde a gente tem que fazer um trabalho com a população local, porque, infelizmente, em muitos casos, a própria população local é que está impactando um local que deveria ser dela. Ela deveria preservar para aproveitar diretamente esse ambiente. Existe o problema das nascentes também. Esse rio tem muitas nascentes, tem mais de 200 nascentes ao longo dele, desde o início até chegar ao rio Tietê. E a gente percebe que em vários locais elas precisam realmente de uma recuperação. Era uma expedição, duas ONGs, a Samara, o pessoal envolvido, de repente cresceu muito. É impressionante como o pessoal se interessou por isso. Eu acho de suma importância a preservação desse local, dessas margens, e vemos que ainda há falta de muitas árvores, há alguns pontos de moçorocas aí, e então vejo que a cidade precisa cuidar. Essa união já é um bom começo para que a gente realmente cuide desse rio, que é um rio extremamente importante para Araçatuba. Eles estão mapeando com o georreferenciamento todos os lugares onde existem problemas para depois propor as soluções, que certamente todo mundo vai estar envolvido também buscando essas soluções.